Música Assista agora em sintonia com a fé Oferecimento ultrafarma.com.br Comece se vestindo de cordialidade e educação Deixando as boas maneiras sempre a mostra Calce um ótimo par de solidariedade E não esqueça dos acessórios Uma bela simpatia e bem perto da cabeça a tolerância Para finalizar, borrife a autoestima e autenticidade Você vai precisar sempre da sua bolsa Leve um kit para as horas inesperadas Um bastão de paciência, compreensão e perdão Este último sempre leve sobrando Está pronta! Priscila Marques! E assim estamos começando mais um programa em sintonia com a fé Muito obrigado pelo carinho, pela audiência Bom dia! Música Só é feliz Só é feliz Tire o pensamento negativo da cabeça Tenha fé Tenha fé e não se esqueça Você quer ser feliz? Você quer ser feliz? Você quer ser feliz? Só é feliz Só é feliz quem quer Que bom! Eu quero ser feliz? Eu quero a felicidade? Eu quero a felicidade Deus te ama sobre nós Eu quero ser tolerante Eu quero ser tolerante para com as pessoas também Eu quero ser feliz 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 Ser feliz independentemente da marca Independentemente da roupa que a gente usa Mas lembrando é claro Que também a roupa vai dar a nossa identidade Mas não pelo valor dela Mas sim pela capacidade de se vestir com sabedoria Com uma certa simplicidade Mas com muito amor E querido filho Vamos mandar um grande abraço para quem está acompanhando o programa Vamos Padre Abelio Lembrando que atrás de cada roupa tem um irmão seu, um irmão meu Que a gente não sabe por que ele está naquela situação Às vezes sujo, né Padre? Pois é Às vezes a gente vê pessoas aí caminhando pelas ruas, pelas estradas Aí a gente não pode julgar também nem por esse motivo, né? Da pessoa estar assim Atrás de cada roupa tem um irmão nosso E a gente não sabe o que a pessoa está passando, né Querido? Qual é a história que ela tem Qual é a história de cada um, né? Pois é O julgamento só cabe a Deus A Emília Alvarenga Padre Abelio Lá no nosso, na nossa fanpage Lá no Facebook Em sintonia Ela diz assim Acho que ela escreveu a tarde, né? Boa tarde Padre Abelio Estou passando para te desejar um feliz aniversário Ah é, do seu aniversário que passou É, pois é Tudo de bom que o senhor seja sempre uma pessoa maravilhosa Que o senhor é Que o senhor é E continue sempre levando essa fé A esperança e a palavra de Deus a todas as pessoas Através do rádio e da TV Aqui na programação da Outra Farma Aquele abração e parabéns Um abração Obrigado mesmo É, recebendo muitas manifestações de carinho Por ocasião do meu aniversário Que foi no mês passado Mas eu agradeço muito a Deus as orações E os cumprimentos que vocês têm me mandado Mando um abraço também para o Dedé Beltrame Que diz, olá Padre Abelio Olá querido filho Assisto todas as noites o programa pela TV Gazeta É uma bênção Peço oração para minha mãe Margarida Que se encontra doente Obrigado, eu adoro vocês Diz o Dedé Beltrame Obrigado Dedé Um abraço para você Amém? Olha, abra sua Bíblia Nós vamos meditar hoje com o livro do Eclesiástico Eclesiástico capítulo 11 Versículos de 2 a 4 Preste atenção É a palavra de Deus Abra sua Bíblia Mas escuta mesmo o que Deus tem a dizer para você O que Deus quer lhe falar E ele também fala, né? Sobre as vestes Preste atenção Não avalies um homem pela sua aparência Não desprezes um homem pelo seu aspecto Pequena é a abelha entre os seres alados O que produz, entretanto, é o que há de mais doce Não te glories nunca de tuas vestes Não te engrandeças no dia em que fores homenageado Pois só as obras do Altíssimo são admiráveis Dignas de glória Misteriosas e invisíveis É a palavra de Deus para mim Para você, livro do Eclesiástico Sabe que eu gosto muito desta frase do livro do Eclesiástico Que diz esse versículo 3 do capítulo 11 Pequena é a abelha entre os seres alados O que produz, entretanto, é o que há de mais doce Olha que coisa linda Guardar isso no coração é importante Se você pensar sempre na abelhinha Tão pequenina, tão frágil Mas que produz o mel Que produz esse produto tão doce Tão gostoso Aí você diz, olha, jamais Jamais eu vou julgar alguém pela sua aparência Pelo seu tamanho, pela roupa que veste Jamais Porque uma pessoa pequena, às vezes, simples Pode fazer coisas maravilhosas Pode ser uma pessoa muito, muito especial mesmo Então, meu irmão, minha irmã Olha, guarda no coração Essa frase faz muito bem Eu sempre lembro dela Sempre lembro dela Tanto quanto eu vejo a abelhinha Eu tenho muito respeito Eu tenho muito respeito Se tem um lugar Eu sei que ela vai ficar ali sufocada Eu tento fazer com que ela vá para a janela Ela saia e vá continuar o seu trabalho Vá fazer o seu mel Cuidar da sua rainha Então, eu fico muito preocupado Então, eu dou um jeitinho Se eu podendo Eu dou um jeitinho dela poder voar e continuar Sei que ela vai viver pouquinho Mas esse pouquinho que ela vai viver É importante demais E ela vai produzir um mel gostoso Então, lembrar sempre disso Da abelhinha Para a gente nunca desprezar uma pessoa Desprezar alguém Avaliar alguém pela aparência Jamais Jamais Você sabe, Quirino Meu telespectador Que eu pensei nesse tema Das vestes E eu fiquei surpreso Sabe por quê? A Bíblia fala muito Fala bastante Tem muitas citações Referindo a roupas As roupas das pessoas Como é importante de fato Importante no sentido da pessoa se peritenciar Importante no sentido dela se colocar como Numa posição Importante as roupas E aqui como nós estamos vendo também No livro do Eclesiástico Jamais despreze um homem pelo seu aspecto E aqui diz, olha Não te glories nunca de tuas vestes Não é porque eu uso uma roupa bonita Não é porque eu de repente posso usar uma roupa de marca Aquele casaco dos meus sonhos Aquele vestido dos meus sonhos Aquele terno que eu tanto sonhei Que eu vou me sentir o máximo Não, não Eu tenho que me sentir Um ser humano Digno de respeito Não por aquilo que eu visto Mas por aquilo que eu sou É claro É o que diz a palavra Mesmo que você seja homenageado Às vezes acontece isso A pessoa está bem vestida Ela é logo muito bem tratada Mas não fique se sentindo Grandioso por causa disso Não, porque diz o livro do Eclesiástico Que só as obras do Altíssimo São admiráveis, dignas de glória Misteriosas e invisíveis Amém? Amém, que bonito Amém, amém, amém Vai preparando o seu copo com a água Porque daqui a pouquinho Depois desse recado importante Da Ultrafarma Essa informação pra você A gente volta aqui Com a bênção da água O toque de bênçãos Os alimentos são antes de tudo Fontes de energia Tanto que a Organização Mundial de Saúde Nos alerta A maioria dos problemas de saúde É causada pela deficiência de nutrientes Mas eu tenho uma boa notícia Para suprir essa deficiência Você já pode contar com os suplementos Vitaminas e minerais De Sidney Oliveira Que ajudam a reforçar as defesas do organismo E a proteger a sua saúde Linha Sidney Oliveira Mais qualidade e energia para a sua vida Linha Sidney Oliveira Faz bem para a sua saúde Faz bem para o seu bolso E copo com a água já está preparadinho? Está preparadinho? Então vamos pedir a bênção da água Mas antes Eu quero lembrar você Lembrar não Convidar você Para você já marcar aí na sua agenda Para você colocar na porta da geladeira Dia 11 de abril Vai acontecer o nosso 27º Encontro de Fé e Espiritualidade Lá no Ipiranga No Instituto Cegos Padre Chico Na Rua Moreira de Godói 456 O dia inteiro a partir das 8 horas Vai ser um encontro maravilhoso Para a gente crescer na fé Rezar bastante Receber a graça de Deus Então Dia Dia 11 de abril Não se esqueça Não se esqueça E nós também Estamos colocando o número Do nosso WhatsApp Para você entrar em contato Para você mandar o seu recado Para você colocar o seu pedido de oração Deixe o seu nome O seu pedido de oração Através do nosso WhatsApp Também diz assim Olha Eu vou participar do F Manda para a gente o seu nome O seu telefone Isso é muito importante É WhatsApp né Querido agora É isso aí Padre Abelli Você pode anotar esse número Que está aparecendo aí no seu vídeo Você anota E manda o seu recadinho para nós Manda uma mensagem gravada Ou uma foto Ou uma mensagem de texto Que nós vamos estar colocando aqui As suas intenções Para a nossa oração Amém Amém Que Deus abençoe esta água Fonte de vida E princípio de purificação E todos que tomarem dela Sejam lavados Curados Restaurados Pai de bondade Deus de amor Através desta água Lava Purifica Restaura Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Bebe da água com fé Com a certeza De que Deus está lavando Purificando Restaurando você E afastando Todo o mal Da sua vida Amém 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 A gente volta então Amanhã Com mais um programa Em sintonia com a fé Convide outras pessoas Também para estarem aqui Na programação Da Ultra Farma Grande abraço Tudo de bom Tchau Quirino Tchau Padre Bele Até amanhã